Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba É unidos aqui Só pra louvar o Senhor A voz entre aqui Em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem pra nós É unidos aqui Só pra louvar o Senhor É unidos aqui Só pra louvar o Senhor A voz entre aqui Em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem pra nós É unidos aqui Só pra louvar o Senhor A alegria está no coração E quem já conhece a Jesus Eu já conheço A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Tudo e só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia Amém Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Oh, aleluia Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Oh, aleluia Cristo é a rocha Da minha salvação Com ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Oh, aleluia 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 Nos seus caminhos de mal Então eu ouvirei do céu Revoarei os seus pecados E sararei, sararei a sua terra Estarão abertos meus olhos E atentos meus ouvidos A oração que se fizer neste lugar Eis que venho sem demora Para buscar os que são meus Os que são meus Sobre Jesus, com ele subirei E na glória estarei Eu vou ver, vou ver, vou ver o novo céu Andar na nova terra Morar na Santa Jerusalém Eu vou ver, vou ver, vou ver o novo céu Andar na nova terra Morar na Santa Jerusalém Não dá, sem Jesus não dá Oh, não dá Sem Jesus não dá Oh, não dá Sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá. Se confiam no Senhor, só fomos bons e vicião, e não te avalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão fonte, assim o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos, cabe-se diante dele a terra, dobra os joelhos, legam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos, autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos, cabe-se diante dele a terra, dobra os joelhos, legam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, oh não dá. Sem Jesus não dá, oh não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, oh não dá. Sem Jesus não dá, oh não dá. Sem Jesus não dá. Na minha vida, houve uma mudança linda. Sem a dor, eu conheci o verdadeiro amor. Na minha vida, na minha vida, houve uma mudança linda. Sem a dor, eu conheci o verdadeiro amor. Agora sim, 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 se vejo alguém, sem paz no coração. Devido a me ajudar, logo lhe escrevo a mão. Agora sim, 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 se vejo alguém, sem paz no coração. Devido a me ajudar, logo lhe escrevo a mão. Hoje eu te amo, hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro. Vem, filha, eu te garanto que ele é bom a festa. Hoje eu te amo, hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro. Vem, filha, eu te garanto que ele é bom a festa. Agora sim, 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 se vejo alguém, sem paz no coração. Devido a me ajudar, logo lhe escrevo a mão. Agora sim, 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 se vejo alguém, sem paz no coração. Devido a me ajudar, logo lhe escrevo a mão.